Muito bom dia senhoras e senhores, esse aqui é o famosíssimo Xanin Nós estamos exatamente na rua Luiz Guaraz, 444, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Justamente para mostrarmos aqui para vocês que curtem o canal Afonso Machado, jornalista O canal que já está com mais de 4 milhões de visualizações Mas com apenas 21.200 inscritos Vamos se inscrever no canal pessoal, pelo amor de Deus Mas que pode o canal com mais de 4 milhões de visualizações e só 21.200 e poucos inscritos Há uma incompatibilidade muito grande, não obstante porém, muito embora, contudo, todavia O objetivo desse vídeo é mostrar para os senhores e as senhoras Quando o Ceará Esporting Clube, ele que tem as cores preto e branco, né? Que é um clube aqui do estado do Ceará, que leva o nome do mesmo, né? Quando ele ganha é assim, ó Observem só a folga desse gatinho preto e branco aqui no quintal de Serginho Machado À sombra da Moringa, observem só Ele está à sombra da Moringa O Ceará ganhou por 3 tentos a 1 da equipe do Fortaleza Jogo este disputado pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Association E esse gatinho preto e branco, torcedor do Ceará, amaneceu assim Quando o Ceará ganha, é desse jeito Tudo mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal Parabéns aí à torcida do Ceará Nós que torcemos pelo Ferroviário Atlético Clube somos totalmente neutros Quando se enfrentam Fortaleza e Ceará Mas desta feita, a equipe do Ceará Esporting Clube levou a melhor Repito, pelo Campeonato Brasileiro, né? De Futebol Association, mais precisamente na sua Série A Olha aí como é que está o gatinho torcedor do Ceará Ceará 3, Fortaleza 1 Valeu Jesus Tchau, tchau pessoal